Senhor Presidente, eu primeiro aqui, antes de fazer a minha pergunta ao Excelentíssimo Ministro da Defesa, General Braga Neto, eu queria fazer uma conjectura de cenário. Em 2018, antes do presidente Jair Bolsonaro tomar posse ou sequer ser eleito, muitos advertiam que ele instauraria no Brasil uma ditadura, ou seja, impediria pessoas de sair do país, censuraria as pessoas, opositores nas redes sociais, prenderia inimigos, fecharia partidos políticos. De fato, esses tempos de ditadura chegaram ao seu presidente, mas não pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro. O STF, e não todo o STF, tem que ser dado nome aos bois, o ministro Alexandre de Moraes, que está à frente dos chamados inquéritos fake news, atos antidemocráticos e agora a milícia digital, sem que nenhuma dessas três condições tenha uma previsão legal, o que contraria o artigo 5º, pois não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal, coloca adiante prisões, como a gente viu aqui do deputado Daniel Silveira, que pode ter falado a maior besteira do mundo, mas ele tem o direito de falar. Em 2001, aqui na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma PEC para deixar ainda mais forte o entendimento sobre a imunidade parlamentar. Até 2001, o texto constitucional é o seguinte, prezado ministro Braga Neto, deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos, se vir penalmente. Depois de 2001, com essa PEC, foi inserida a palavra quaisquer, e aí deputados e senadores passaram a ser imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Mas hoje em dia, basta ir aqui pelos corredores da casa, capitão, para a gente perceber que os deputados não têm mais a segurança de que podem falar o que quiser. E o deputado Daniel Silveira, ele não ameaçou os ministros do STF. Nenhuma pessoa pegou em armas, ninguém invadiu o STF, ninguém foi sequer para as ruas, depois da prisão dele, fazer algum ato contra o STF. Agora, eu imagino que aqueles que antes de 2018 estavam falando que o Jair Bolsonaro iria botar uma ditadura no país, deveriam estar ao lado da liberdade de expressão, pedindo a soltura de um parlamentar. Mas não, veja o que está acontecendo. Aqui dentro dessa casa, existem deputados que estão cogitando, coronel Crisóstomo, a prisão do meu irmão. Sabe por qual crime? Ninguém sabe. Crime nenhum, porque ele não cometeu crime nenhum. Atos antidemocráticos. Ora, armar o MST, dizer que vai invadir o gabinete dos deputados da bancada da bala, ou então falar o seguinte, a gente vai tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição. Será que isso aqui é democrático? Frase de Zé Dirceu. Será que, eu não vou negar que foi em tom jocoso, mas ainda assim uma brincadeira um tanto quanto indevida do presidente do TSE, que disse que a eleição não se vence, se toma? Ainda mais no momento sensível e de acirramento de ânimos que nós estamos vivendo. Será que isso daí é algo democrático? Ou um pouco mais adiante, o que eu postei ontem, um vídeo, sem edições, do ex-presidente Lula, que almeja retornar ao poder. Atenção, cadê a câmera aqui? Porque a gente fala também para a TV Câmara. Atenção militares do Brasil, polícia militar, bombeiro militar, forças armadas. Disse aquele que o Datafolha coloca em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, mesmo que a realidade nos diga o contrário, né, empresário general Girão. Abre aspas. É isso que eles pensam. Eles botaram na cabeça que são superiores. Eles botaram na cabeça que eles são mais honestos, referindo-se aos militares. Até porque para ser mais desonesto do que o Lula é complicado, o sujeito tem que fazer um curso, né. Mas continua o ex-presidente. Eu não tenho conversa com os militares. Não há por que conversar com militares. Não há por que conversar com o Ministério Público. Não há por que conversar com a Polícia Federal. Quando eu ganhar, eu vou conversar. Porque daí eu vou ser chefe deles. Quem acha que o Brasil vai ter mais democracia com a esquerda, parabéns. Talvez está faltando um cérebro, um cérebro nessa cabeça. Então, aqueles que perderam a eleição e diziam que ia ser instaurada uma ditadura, tem esse tipo de discurso, né, exceto o ministro Barroso, porque não faz parte da eleição de 2018. E vale lembrar também aqui uma análise cronológica dos fatos, porque a todo momento se imputaram ao presidente da República uma conduta autoritária. Mas foi o presidente da República que tem a previsão de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, mas foi impedido de fazê-lo através de uma decisão monocrática do também ministro Alexandre de Moraes. Ministro esse que havia apreendido em maio de 2020, dois manifestantes que se manifestaram na porta da casa dele, Alencar e Bronziere. Por não terem uma posição de destaque na sociedade ou não serem deputados, não teve uma relevância tão grande. Mas foram presos. depois Sara Winter, depois o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso após, coincidentemente ou não, empresário-general Peternelli, ter dito e feito uma matéria, um artigo, falando da esposa de Alexandre de Moraes. Como que a doutora Viviane, não sei o sobrenome dela, Viviane Moraes, como que os honorários advocatistas delas subiram, depois que, coincidentemente também, o ministro Alexandre de Moraes se tornou ministro do STF. Agora não se pode mais criticar o STF. Para mim aqui pode falar, como eu falo aqui, rachadinha disso, rachadinha daquilo. Tem uma matéria ontem no Diário Centro do Mundo. Mulher de Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos com dinheiro público. Uma notória fake news. Falaram que eu paguei a minha lua de mel com fundo partidário. Fake news. Mas o que a gente faz quando tem mentira, presidente? A gente mostra a verdade. E quem se sente insultado, como eu vou fazer aqui contra o Diário Centro do Mundo, a gente vai à justiça pedir uma reparação, uma indenização. Uma pessoa não pode presidir a prisão um para o outro por falar, pelo amor de Deus, quanto mais de um deputado federal, por crime, ainda mais nós que só podemos ser presos por flagrante crime, de crime inafiançável. Enfim, mas a senha da Suprema Corte não parou aí. Perdão. A senha do ministro Alexandre de Moraes e de alguns de seus colegas não parou por aí. Ontem, general Braga Neto, e aí eu pergunto ao senhor se o senhor já viu algo parecido aqui nos tempos de regime militar. Ontem, uma corte eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mandou um ofício para as redes sociais impedindo que fosse monetizado os canais da senhora Bárbara do Teatolizei, Ravox, Camila Ábido, Jornal da Cidade Online, Vlog do Lisboa, Folha Política, Jornal da Cidade Online, Oswaldo Eustáquio, Roberto Boni do Canal Universo e Terça Livre. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nós da direita, além de desorganizados, sem nenhum aparato público para nos ajudar nessa guerra de narrativas, eles sabem que ainda sobrevivemos, às vezes, com dinheiro que vem do YouTube. Então, eles estão matando de indanição. Ontem, o Alan do Terça Livre publicou, eles estão matando, já fecharam o canal do Terça Livre. Ora, no regime militar, reclamavam tanto de censura, mas os meios de comunicação funcionavam. O ministro Abraham e o Alan do Terça Livre estão vivendo nos Estados Unidos, certamente, não conversei com eles, mas por receio de serem os próximos a serem presos aqui no Brasil, por falar. E não parou aí, general. Foi mais adiante. Ministro Barroso, depois do presidente fazer uma live, expondo os motivos e as suspeições que estão nas redes sociais, matéria da rede TV do Boris Kazoi, mostrando que a pessoa apertava o 1, aparecia o 13 na tela. Outros, reclamando que iam votar e a votação acabou do nada. Após expor várias possibilidades de fraude, o ministro Barroso pediu, num jogo casado, ao ministro Alexandre de Moraes, que incluísse o presidente no inquérito das fake news. Eu pergunto à V. Exª, o senhor já viu na história da nossa Jovem República algum presidente ser inserido em inquérito? Quanto mais um presidente honesto, que não tem nenhuma acusação de corrupção, não só na sua história parlamentar, militar, como atualmente na presidência da República? O senhor já viu isso? Agora, se for falar de governos anteriores, só de fundos de pensão foram R$ 111 bilhões. Odebrecht, Lava Jato, Mensalão, Previfo, Uncef, Postales, era escândalo toda semana. E aqui, parece que teve uma grande descoberta, né? A CPI aqui do lado do Senado, coronel Crisóstomo, descobriu o escândalo de corrupção que não foi gasto nem um real, com a tal da Covaxin, que estava em tratativas e seria pago, que não foi, porque não foi contratado, mas seria pago o preço que o laboratório prevê lá no seu site. Incrível, incrível como as coisas acontecem no Brasil. Como não tem com o que nos pegar, o que fazem? Criam narrativas, para depois justificar medidas judiciais como essa daqui, contra pessoas inocentes, idôneas, que agora estão sem monetização no seu YouTube. Enfim, parece que aqueles que tanto se diziam ter lutado contra a ditadura militar, a máscara está caindo, mais uma vez agora, né? E finalizo aqui, indo para o final. Essa é a estratégia deles, quebrar sigilo, expor os financiadores dos veículos de direita, para justamente dizer, olha, você pretende apoiar o governo Bolsonaro, deputado Felipe Barros e Evair de Mello. Vocês pretendem, Carlos Jordi, Luiz Lima, caminhar junto e financiar e pagar uma mensalidade para o Terça Livre e para o Jornal da Cidade Online? Toma cuidado, hein? A gente vai quebrar o teu sigilo. A gente vai acabar com as suas ações na Bolsa. A gente vai te perseguir. Ainda que sem justificativa, a gente vai atochar inquérito em você, processo. Você não vai ter advogado para conseguir dar conta disso tudo. Até porque vai ter que ser um advogado de coragem para peitar o STF. Isso sim, prezado general, é uma ditadura. E finalizo aqui perguntando ao senhor uma pergunta que, em tempos estranhos, falaram óbvio. Parece bizarro, né? Mas se o senhor acredita que existe algum artigo da Constituição que seja inconstitucional? Ainda mais, artigos que foram escritos pelo Constituinte Originário, o Poder Constituinte Originário de 1988. Ou será que cada ministro do STF agora tem o direito de interpretar a Constituição? Cada um tem uma Constituição para si e a interpreta da maneira que quiser. Muito obrigado.